Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo, essa mensagem para as pessoas que me seguem, que gostam do meu trabalho Eu gostaria de dizer para vocês, de anunciar para vocês, que agora eu também estou no site Dailymotion Que é um site parecido com o Youtube, para quem não conhece É um site em que você pode também compartilhar vídeos Então pouco a pouco eu estou colocando os meus vídeos nesse site Então caso você não consiga ver algum vídeo meu aqui no Youtube Ou caso você prefira o Dailymotion, ou você tem costume de conhecer sites diferentes de vídeo Que não seja o Youtube, fica aí a pedida para vocês conhecerem também o Dailymotion Que eu vou estar tentando, na medida do possível, colocar os meus vídeos Apesar que são muitos né, mas aos poucos eu estou colocando os meus vídeos aí Basta vocês procurarem Thiago Leonardo Versões E colocarem lá, canal Thiago Leonardo Versões Porque tem outras pessoas também que já colocaram os meus vídeos aí Sim, até mesmo eu saber Mas vocês colocam Thiago Leonardo Versões canal Aí vocês vão ter lá a minha foto Assim como vocês estão vendo aí no vídeo E vai ser um prazer ter vocês lá Caso vocês queiram me seguir Que vocês possam seguir E ter as publicações As coisas novas que eu vou estar lançando Eu não vou sair do Youtube Mas o Dailymotion vai ser também mais uma ferramenta De interação com as pessoas que gostam do meu trabalho É isso aí Um beijo para vocês Assistam os meus vídeos E a gente se vê no próximo vídeo Beijo